Música Apresentação Canal Vida Sertão Brasil Olha, está chovendo ali A chuva vem em direção Aqui em Jamacaru, Missão Velha, Ceará Aqui já está começando Os pingos, pingando Acredito que chega já aqui Mas ali já está chovendo Música Música Aí pessoal, chovendo A chuva chegou aqui Em Jamacaru, Missão Velha, Ceará Chuva mesmo Está muito forte não, mas está chovendo Isso é muito bom, muito legal Jamacaru, Missão Velha, Ceará A Sopéia da Serra Chapada do Baralife Hoje dia 15 de junho de 2023 Chuva boa, graças a Deus Olha aí, olha Que legal Eita pessoal Eita pessoal, agora a chuva está intensa Música 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 Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil Música